Tá piscando ou não tá gravando o cu do Felipe? Eu quero dizer Bota o do Rodrigo aí que esse filho de uma puta tá ai também Não tá não? Não? Não, é o Ricardo Nossa, a PT tá na... Adonde... ah... Obscuro? Oh madafucker Pára me Valeu, valeu Sai da PT, né? Não precisa esperar Fechou, tem Arfa, Arfa, Elfa, enfermeira Enfermeira Give me Oh, shit, motherfucker I don't see, man Three minutes, fuck, bro My eggs, boy My eggs É, você que falou que ia desvlogar pra arrumar Madafaca Tá upando sem isso, não? Tá upando do jeito que tá aí, no pelo seco mesmo Chupa Igual o Nabô vai fazer com o maluco ali Minha, rola É que você não pegou o esquema antes, Raul Você não sabe de nada, cara É fora, conta aí, conta aí O primeiro mapa, né? Ah, foi assim O outro queria me vender 200k de hood Eu falei assim, e o que vem junto, ele falou É do Nabôr O Nabôr já quer pagar com outros meios de pagamento Agora... Não, ele recebeu O outro tava dando pra ele Você não tá entendendo Mudou a história Conte-me mais sobre isso Conte-me mais sobre isso É, foi do Maico aí, ó É, estou com papel na mão e lubrificante Conte-me mais Devagar, por favor Safe, que não esperou o GM Aí, ó Tô entrando, tô entrando Aí, aí, tá na porta aí Os dedinhos tremendo Uhul, caralho, deixa Boa, boa, boa Nabôr morreu ali já Galera, vou fazer um negócio Agora tá tranquilo A hora que todo mundo morrer Ó, eu já tô numa suíça Podem ir entrando, hein Pode ir entrando, hein A hora que todo mundo morrer Vai ficar complicado Eu ficar quicando a galera da PT Cara, recebeu o buff do ASM Sai da PT, faz favor Já era Ó, vocês morreram aqui? Como que é? Pode entrar, Alkimar Galera Saí o Goku e o Yokai chegando Matei a Rune Nossa, morri pra... Ih, morreu, filha da puta Aqui, por enquanto Ó, primeiro SM que eu acabei de ver, velho Morri no debêinter com o BK Entra do jeito da direita e de baixo Entender PT, Felipe, PT, Felipe Vamo lá Explorando o debêinter então Ai, ai Quem tá com medieval? Eu Caralho Gostou? Eu Vamos virar debêinter? Entrei debêinter, entrei debêinter O PT, Felipe Espera aí um... Um segundo É... Quem que começa Porque tem gente Que não entende O que a gente fala E tá aí nos outros Nossas outras salas Tem que postar no... No texto aí Tá louco, mano Rebenteu Alguém vai ter que ficar responsável Pra passar esses comandos aí Anda, show Olha só Bebender Pessoal O vibe, né? Tô com você, gente Raul Quem tá com você, Raul? Oi, medieval Atrás Esperando passar a finalidade Morreu Mateu DL Como é que nós vamos... Vamos ler aí Meu Deus O roxo Morreu Filha da puta SM, hein Matei Já cheguei Ó, eu já estou virando The Bender de novo, hein Por enquanto Morreu, boa Peguei um Tomo com os dois Tá bom, hein Eu tô posicionado aqui já em The Bender Ih, já vi... Ah, não, é Beleza Ali, ó Tem gente ali, ó Cara, olha essa GL Ela ligou 5 de uma vez, mano Nossa, ela acabou com o meu AG, mano Ela acabou com o meu AG Ela tá em qual switch? Vou dar esquerda Ó, dá de tomar dela Se tiver muita gente É só subir ao mesmo tempo Já tô numa switch O Bide Entra o Bide Entra o Bide, pessoal Vai empalar tudo Chega, tá chegando 5 segundos, tô entrando Matou no switch aqui, ó Matei a suma e entra no switch Entra o Bide Vai, entra do bagulho, meu filho Esquece o Valhalla Esquece